Sucesso! Mas o que, pô? Quanto mais custo melhor, né? Ou não? Tá estourado. Tá estourado. Mas como é que a gente vai saber que tá pegando um beijo ali, assim? Mas vamos pegar. Mas vamos pegar. Tu tá vendo que tá pegando um beijo normal, direitinho? Passa aí, né? Tu já tem experiência, né? É, passa aí. Teste agora. Eu não tô. É... É, né? Vamos ver. Vamos ver. Falou. Ei, dela, bora, bora! A gente avisa! Que... Rola, rola! É, eu concorri. É, é a forçada, é. É, é a forçada. Morranho pra botar no YouTube. Os vídeos internos, né? Mas... Olha isso. Que... Pra carregar, hein? É, né? Ah, valeu. Mas o dinheiro é que... Tu tá... Porra? Eu não lembro, não. É, eu não faço porra. Deixa eu ver outra. Vê logo. Pensa logo em outra pra gente dar um papo aí. Não, isso eu tô necessário. Não, isso é bom, né? Não, isso é bom, né? Não tá gravando, não. Bora pra cantar essa aí, pra gente ir. Bora pra cantar essa. Boa. Cuidado, parceiro. Nossa. Grande católogo, Paraguá. Tamo junto, moleque. Chegando aí na bala, hein? Sucesso! Tamo junto. Vai. Um abraço aí, galera. Chama esse cavalo aí, por favor. Chama esse cavalo aí, por favor. Olha, irmã. Se esse jeito não vai ter, irmã. Aí eu foio, parceiro. Vamos lá. Faltado um beijo, rapaz. Faltado. 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 Pode passar só? É, é, então você vai dooclon aí? É a capela. Que isso tá ficando demais, hein? É só voz? É mais apto. Nossa! Já te avisei que eu sou um cara bem comprometido. Para! Eu te falei que só vai ser. Mas tem um para mesmo, né? Não, para não. Esqueci, desculpa. Mas não começa, né? Não fala, né? Só não fala. Grito o cara assim. Tchau, tchau, grito. Aí o tom de assim, ele deu um voto. Vai! Vai! Já te avisei que eu sou. É bom! Não, para! Não, para! É, eu tinha que ligar. Agora precisamos uma hora de palentar essa porra. Vira de novo. Pô, não é? Então, eu estou já aí, então. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Isso mesmo, isso acontece. Vira de novo. Vai, vai. Gente, avisei que eu sou um cara bem comprometido. Aí, você fala... É, você falou que eu estou calado. Eu estou calado, né? Eu estou calado. Não, eu estou esperando. Não, eu estou esperando. Não, eu estou esperando. Eu não estou dando. Não, 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 não. Para não fazer alegria. Essa é essa e tu põe para dar lá. E você não tinha que ir. Vem lá. Vamos, vamos, vamos. Consegue. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Você não tirava de capacete. Vamos lá. Aqui é o grupo motoboy. O grupo dos capacetes. Vamos juntos. Eu vacilei. Em não querer mudar. Você bem que avisou. Iria terminar. Iria terminar. Sabe que eu. Sabe que eu. Não tive a intenção. De andar na contramão. Mas resolvi parar. Mas resolvi parar. Não. Olha só. E Deus me derrubou. Eu acho que você entendo lá. Que tá me mostrando, hein? Não. Não. Vem se nada é parado. Vem. Nada, véi. Vai dar com muito parado, hein? Bora, bota, bota, bota. Mata ele, bota ele. Não, bota ele mais. Não. Deixa fora. Não vai pegar ele não, hein? Vai, vai. Eu vou pra mim dizer que o vídeo falhou. Eu cuia o cabeça lá. Vai.